A nossa história de hoje conta o seguinte, que em um pasto viviam dois cavalos, e de longe pareciam cavalos normais, mas quando chegava mais perto, se olhava bem, dava pra perceber que um dos cavalos era cego, e contudo o dono não se desfez dele não, pelo contrário, quis ajudá-lo, arranjou um amigo ali para fazer companhia, era um cavalo mais jovem que arrumou para fazer companhia ao mais velho, que era cego, então o dono colocou ali um pequeno sino no pescoço do cavalo novo, e assim o cavalo mais velho, cego, ele sabia onde o seu companheiro estava indo, e ia para junto dele, olha lá, ele estava acompanhando o sino, ia pelo som do sino acompanhando tudo que o outro cavalo ia fazendo, e ambos passavam os dias a comer, e no final do dia o cavalo cego segue o companheiro até o estábulo, através do som do sino, e o cavalo com o sino está sempre a ver se o outro o acompanha, muitas vezes o esperava, dando tempo para que o outro pudesse alcançá-lo, e o cavalo cego, ele seguia pelo som do sino, confiante que o outro está levando para um caminho certo, uma confiança realmente, e como o dono desses dois cavalos, Deus não se desfaz de nenhum de nós, só porque somos imperfeitos, só porque não somos perfeitos, ou porque não sabemos lidar com certos problemas ou desafios na nossa caminhada, não ele cuida de nós, e faz com que também outras pessoas venham em nosso auxílio, quando a gente precisa, às vezes, às vezes somos como o cavalo cego, guiado pelo som do sino daqueles que Deus coloca em nossas vidas, no nosso caminho, para nos falar, para nos instruir, para nos guiar para o reino dos céus, e outras vezes também somos o cavalo guia, aquele com o sino, ajudando os outros a encontrar o seu caminho, a encontrar verdes pastagens, a encontrar o caminho de Deus, e assim são os bons amigos, não precisa ver, mas eles estão lá, nos auxiliando sempre, que possamos ajudar uns aos outros, que possamos rezar uns pelos outros, viva de maneira simples, meu irmão, minha irmã, ame generosamente, ajude ao próximo, cuide com devoção do seu próximo, fale com bondade, e confie no seu irmão, no seu amigo, que é presença de Deus em sua vida. Você pode encontrar as histórias aqui do nosso programa em sintonia com Deus, pelo nosso site miliciadaimaculada.org.br, você clica em rádio online e depois em programa em sintonia com Deus. Obrigado.